inclusive tem um artigo de um cara chamado Missé Apopesco, o Bitcoin e os Pobres inclusive nesse artigo ele explica como o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, e nesse artigo o Bitcoin e os Pobres ele explica como é o Fé como é esse sistema de coisas em que o Estado faz com que a maioria das pessoas sejam vagabundos e parasitas isso vai deixar de existir com o Bitcoin nem 1% das pessoas precisam aceitar o Bitcoin basta os produtores não quererem mais sustentar essa merda não é isso? eu já ouvi muitas vezes nos seus cortes e nos seus podcasts que participou, esta relação entre a moralidade o Bitcoin e a liberdade ou seja, um palco e eu acho super interessante a ideia do Bitcoin, estou sincero acho que é uma invenção espetacular só que eu sou muito cético em relação à sua capacidade de instalação quando tem tantas nações com tanto poder ou seja, como é que e eu como produtor econômico não participo num sistema monetário normal é impossível é, tem duas teorias sobre como os governos se comportam tem a teoria do interesse público e a teoria do interesse privado não é isso? os governos defendem o interesse dos países ou dos governantes? dos governantes, não é isso? para Xi Jinping Xi Jinping quer que exista Bitcoin Biden quer que exista Bitcoin comandando o vagabundo mais corrupto que tem lá em Portugal esse cara quer que exista Bitcoin Lula é comandando Rosemary Noronha quer que exista Bitcoin ou quer ficar subindo e descendo com 30 milhões de euros é isso a questão é essa quem manda nos países não são o interesse das pessoas nem dos países nem dos governos isso é o interesse dos governantes os governantes são amantes das armas e são amantes do Bitcoin ele vai querer proibir o Bitcoin e as armas para você não para mim um exemplo que eu sempre dou esse país aqui nos Estados Unidos no farol da liberdade era crime ter barra de ouro dentro de casa de 33 a 71 era crime você é pra cadeia você tomava 10 anos de cadeia e multa se você tivesse uma barra de ouro escondida aqui nos Estados Unidos que era um país que é um país moralizado quando teve a crise de 29 os Estados Unidos resolveu que a solução pra isso porque eles não podiam imprimir dinheiro porque o dinheiro era ouro eles resolveram que eles não tinham como fechar a conta e a conta ia fechar porque eles iam comprar o ouro involuntariamente da galera a 20 dólares a onça que a definição de dólar é 20 dólares a onça por 100 anos e no dia seguinte ia dizer agora dobrou o preço ou seja, dobrou o asset deles e a dívida caiu a metade pois é, eles fizeram isso não fizeram? quando os Estados Unidos tiverem mais Bitcoin em relação ao market cap do que eles já tiveram de ouro você tem alguma dúvida que eles vão fazer isso novamente? vale a pena pro governo americano qualquer um isso não é uma política de governo não agora é uma política de Estado qualquer um que for presidente americano vai dizer que não vai comprar todos os Bitcoins involuntariamente desapropriação existe em Portugal que aqui eles chamam de eminente domain eles não vão fazer isso acredito que até 2033 o governo americano vai comprar involuntariamente todos os saldos corporativos de Coinbase de Bitstamp de Gemini de tudo isso aí, meu irmão eles vão botar no bolso quem der mole vai ser eles vão dizer olha, você não queria dólar tome seu dólar aqui e no dia seguinte que os Estados Unidos tiver 10 ou 20% dos Bitcoins o Bitcoin vai valer mais ou menos tendo como grande maior acionista o governo dos Estados Unidos da América mas eu achei que isso vai acontecer repara o Bitcoin não só que acho não eu sei pode achar tem tese de pós-doutorado de capitão de tenente coronel da força espacial dizendo isso há dois anos se você quiser pensar na internet é software o nome da tese do cara não quer dizer que consigam prever o futuro não, mas os conceitos que ele menciona está na boca de Biden e de Kamala e do outro lá até os conceitos que o cara usou na tese essas pessoas usam se o cara não leu ele ouviu alguém que leu mas pensa assim Renato você neste momento tem Estados Unidos tem a moeda reserva mundial Estados Unidos o dólar é o óleo do mundo ou seja a massa monetária em dólares são dívidas são 37 bilhões mais 5 bilhões de moeda 5 trilhões dá 42 mas está sempre a subir não há problema e o problema maior não são esses 42 são os 400 porque é o passivo atuarial as promessas que eles fizeram de aposentadoria de saúde é 10, 20 vezes maior existe o mercado do euro dólar também dos empréstimos feitos fora dos Estados Unidos mas a questão não é a questão é o império vive de fornecer dólares e receber produtos e a minha tese é que o império controla os oceanos para haver comércio global através do seu exército torna as águas navegáveis e é o único país do mundo que consegue tornar as águas navegáveis do planeta Terra mas ninguém consegue fazer 12 strike groups cada strike group desse tem mais poder do que qualquer outro país do mundo fora do seu território exatamente ou seja é o único país que consegue e com muita dificuldade já porque a tecnologia está a mudar muito rapidamente e está-se a tornar caríssimo tentar controlar nós estamos a ver agora ali nos úteis e essas coisas portanto mas a questão é assim eu controlo o mundo faço com que o mundo flua vamos imaginar isso foi este o acordo da segunda guerra após a segunda guerra mundial e eu dou-vos dólares que é o preço que vocês vão pagar para eu ser o polícia do mundo ou seja isto para mim é assim que o mundo está organizado o bitcoin faz concorrência ao dólar faz pronto o ouro também pronto mas o ouro é digamos que é controlado quem tem a maior reserva do ouro neste momento continua a ser os Estados Unidos e na bitcoin também se você falar em cidadãos americanos e custódia americana eles devem ter 40% dos bitcoins do planeta Terra se os Estados Unidos agora fizer o desapropriação ele já vai ter mais bitcoin em relação ao market cap do que ele tem de ouro só que ele não vai fazer isso agora ele vai esperar um ano ou dois para ter tipo 10% dos bitcoins e não 5% mas por que não criam a sua própria moeda ele já tem chama dólar exato não precisa é isso mesmo é isso eles precisam por que eles não imprimiam mais dólar em 33% porque se eles imprimissem o dólar ia perder valor ele precisa se apropriar da riqueza inclusive o euro dólar tudo que você estava falando aí isso tende a acabar a maioria dos países do mundo estão deixando de utilizar o dólar tanto como meio de troca quanto reserva de valor o que aconteceu com a Rússia a guerra da Rússia o fato dos Estados Unidos congelar ativos de credores da Rússia e não apenas do governo russo os ditadores agora de quinto mundo o Brasil teria interesse hoje de ter dólar como é que chama num sistema que é uma canetada dos Estados Unidos ele perde todas as suas reservas ou os Estados Unidos tem um livro inclusive de um cara chamado Peter Zayhan você já vai falar que é desglobalização o processo de desglobalização está sendo brutalmente acelerado com esse conflito na Rússia a tendência inclusive sim aquela atitude de apropriar-se do dinheiro dos outros não foi a melhor atitude do mundo para a confiança o comércio hoje o comércio hoje entre a Rússia e a China é majoritariamente um SDT o senhor compreende que é um Stable um Tether dólar sim o SDT eu conheço você acha que eles transacionam o SDT não sei se tem liquidez tem liquidez suficiente são 120 bilhões atualmente a Tether é o 17º maior credor dos Estados Unidos eles tem 3 vezes mais título americano do que o governo da Federal da Alemanha eu não sei se tem liquidez mas eles tem mais liquidez que em muitos países eu por acaso eu acho que eu vendi as minhas bitcoins que tinham muitos anos e eram fresquinhas por causa do SDT por quê? para ter o SDT? não porque eu acho que o SDT a forma como eles não fazem o disclosure dos ativos que têm não, eu não tenho o SDT mais do que 5 minutos aquilo ali é como você ir para um brega você não vai casar com aquilo ali é para você usar de olho aberto e cair fora, não é isso ou não? para mim eu acho que é mas a questão é mas não é só isso é que pode ter impacto no próprio valor da moeda porque o problema um dos problemas que eu vejo também na Bitcoin é o Bitcoin não tem floor que eu chamo floor que é não tem piso pode cair qualquer valor isso mas voltando isso é um problema existem stables que são bancárias e stables que são algorítmicas tem stables que não dependem de nenhum depósito bancário nem de título nem contraparte o senhor já ouviu falar em Dai do MakerDAO o senhor já ouviu falar em Atena são smart contracts que geram sintéticos de dólar se os BRICS fizerem isso o valor do dólar cai a menos da metade em menos de dois anos eu sei mas repara nisto a questão é que a solução para esse problema do SDT já existe se nós fizemos isso o mundo acaba Renato o mundo já mudou de moeda dezenas de vezes e nunca acabou mas rapaz no processo de mudar a moeda olha para o que aconteceu os Estados Unidos vai ser o maior beneficiário os Estados Unidos da América vai ser o maior beneficiário adotando o bitcoin eles já são o maior minerador do mundo hoje e na hora que eles se fizerem a expropriação meu irmão nós estamos de acordo que o dólar é um scam de é uma mentira mas é uma mentira líquida é um imposto ou seja a inflação que é produzida no dólar é uma forma de financiar o governo americano estamos de acordo a questão é financiar para quê? financiar para controlar o mundo esta é a razão não é? se nós retirarmos o financiamento aos Estados Unidos de eles controlarem os oceanos deixa de haver comércio mundial ou seja isto parte-se tudo ou seja é como se fosse o fim do mundo mas já está tendo um processo de desglobalização desde 90 tipo assim em 20 anos ele só está se acelerando inclusive impressoras 3D eu acho que até 2018 teve um pico de volume e depois vem caindo é isso o volume de comércio internacional tudo tende a diminuir com impressoras 3D e tudo mais claro produz deflação não é? a tecnologia que nós estamos a melhorar está sempre a produzir deflação que não aparece como deflação porque os governos cada vez se apropriam mais recursos e teve a China promoveu um dumping mundial nos últimos 20 anos sem dúvida porque metade do crescimento do mundo foi um país só durante 20 anos eles fizeram o que o Japão fez década de 60, 70 e 90 e pelo mesmo motivo que o Japão nunca mais cresceu de verdade anos seguidos depois de 98 e hoje em termos reais tem menos riqueza do que tinha em 1998 acho que nos próximos 20, 30 anos a China nunca mais vai crescer em termos reais mas eu também acho olhar para o Japão e digo assim eles já têm um nível de vida tão elevado como é que podem crescer mais? também sempre essa cena quer dizer os americanos têm um nível de vida e uma capacidade de consumo mais elevada a Califórnia tem mais riqueza que o Japão e tem muito menos população e um monte de mendigo na rua não é isso? ou seja onde existe mais recurso e mais capacidade de poder de compra é na América indiscutivelmente ou seja nós podemos olhar para os números mas nota-se que aqui as coisas ganha-se muito dinheiro para estas coisas não é? esse diferencial e mesmo a carga tributária é muito mais baixa que quase todos os países do planeta Terra não é? e tem a questão que você mencionou do dilema de Trifin como o mundo inteiro quer investir aqui a moeda daqui fica artificialmente forte e os ativos estão todos aqui porque uma pessoa por exemplo muita gente repare nisto Renata se concorda com isto muita gente diz ah os Estados Unidos devem 37 trilhões já vieste este país? porque este país é absolutamente incrível ou seja o que eles têm as empresas que têm a infraestrutura que têm a capital humano que têm aqui ou seja a infraestrutura bicho quantas usinas atômicas se têm aqui os caras não constroem os inatômicas há 20 anos e ninguém chega nem perto e a geografia também é absolutamente incrível do país e também deve ser uma das razões mais importantes do seu sucesso